Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Afins. Sorocred lança um cartão Visa, ele é aceito em todo o território nacional. Visa Afins é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde a toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais. Já temos um vídeo falando do lançamento do Sorocred Visa e agora concretiza com a empresa Afins. Sorocred lançam o cartão Afins. Vamos então dar uma olhadinha nos benefícios deste novo cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo. Vocês sabem muito bem que o Sorocred é uma instituição financeira, agora se aliou Afins, Afinidade, junto à Visa. Vamos dar uma olhadinha então neste pequeno vídeo e depois aos benefícios do cartão. De onde vem a atenção do seu Zé quando fala que o pão quentinho já está saindo? E o olhar cuidadoso da doutora Ana? Afinidade. Afinidade de quem entende o que você precisa. Por isso o Sorocred mudou e agora é Afins. São muitas novidades para você. Como o cartão Afins Visa, aceita em todas as maquininhas e em compras online. Afinidade é querer o seu melhor. Afinidade é tudo. Afins. Vender, comprar, aproximar. Muito prazer. Somos Afins. Somos uma empresa de serviços financeiros que conecta negócios e consumidores de Aze. Acreditamos que sejam seus objetivos, grandes ou pequenos, eles importam. O cartão Visa, Afins, você terá até 40 dias para começar a pagar com o seu cartão Visa. Você tem direito a até dois cartões adicionais sem anuidade por um ano grátis. Você pode comprar a Vista para 30 dias parcelado também junto à instituição Visa Afins. No aplicativo Afins, você pode desbloquear o aplicativo diretamente no aplicativo. Você consulta o seu limite e o melhor dia de compra também pelo aplicativo Afins. Você pode pagar contas de consumo, água, luz, telefone, internet, diretamente no aplicativo Afins também. Você pode consultar a fatura do titular e adicionar pelo uso do cartão diretamente no aplicativo Afins Visa. O cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação nas maquininhas. Ou seja, você pode aproximar o cartão e pagar sem inserir o cartão com o chip. Tá ok? Você pode solicitar esse cartão nas lojas parceiras que eram Sorocrédia, agora Afins. Nas lojas você vai lá, preenche o cadastro e se for aprovado, você recebe na sua casa o cartão internacional Visa Afins. Você encontra o aplicativo na Google Play e na Apple Store. Tá certo? O programa Você Bem é um programa de benefício junto às lojas parceiras Afins. Tá certo? Pra solicitar o cartão adicional, na hora que estiver preenchendo o cadastro, você pode preencher e solicitar o cartão adicional. Ou também no telefone pela central de atendimento depois. Tá ok? Vamos ver todos os benefícios completos do cartão Visa Internacional Afins. Aceito em todo o território nacional mais de 2 milhões de estabelecimentos credenciados, mais de 300 mil lojas online, não tem taxa de adesão, parcelamento das compras em até 18 vezes, sem entrada e sem juros, dependendo do estabelecimento comercial, rapidez e segurança nas compras, recarga de celular opcional, seguro opcional, serviço de pagamento online e baixa de fatura imediata. O cartão, ele é aceito em todo o território nacional. Visa Afins é um cartão que é aceito em todo o território nacional. Tá certo? Veja então a tabela de tarifas do cartão. Tá aí pra vocês o novo cartão Visa Afins. É, antigo Sorocred. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.